Black CDs O Trator da Brigadeira Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Fiz nossas malas Que o ser é muito mais que ter uma vida aclarada Mas ela é boa bagunçada, não liga pra nada A chave da rave diz que vai subir, como eu vi lá tá quebrada Sou ridotorada, a melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Lá preparo já só pra te ver sorrir Sobrei uma áudio pintada, São Paulo tá foda Você sai de casa, eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das pretas, na primeira gaveta Em nossas fotos, todo canto, tudo a sua neta Desenhei com paneta, nós dois na perlineta Vermelho sangue e eu ditou que você tem jaqueira Rascando a cidade toda na madrugada Na marcha mesmo aqui tá sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder, não te prometi que ia dar certo Enchi seu curso de Pandora, sua mente destrói E se eu venci foi você, que sempre fez questão de ficar perto Esses dias tudo bolada e nem me cobriu De manhã cedo ouviu pelado e quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou, café de manhã de Paris As crianças pulando na cama, vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da rave e diz que vai subir Como eu vi lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Lá preparo já só pra te ver sorrindo Comprei uma Audi brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Black CDs Black CDs Toda opressão, o trator da brincadeira No comentário é que eu sumi e que eu fui só mais um Mas tudo volta nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vice, fazer que esse eu sou bom E joga esse placu de 100 no meu bolso pra ficar bom Gasta essas notas com ela, como dó verso amanhã Meu som toca em vários lugares, um salve, vá os meus fãs Quem tá comigo, tamo junto, quem não tá, tá vacilando E rolê de Mercedes-Benz, investindo nos meus bens E do jeito que nós vai, a tendência é melhorar Quanto mais nó tá, nó torra, mais nó tá nem pra gastar Os falsos amigos, fat e foca, eu falei que eu ia chegar Peguei minha nave, joguei suspensão a A Para o 20pf fino, que é pra nós rebolar Gosto de tirar minha onda, maior de ostentação Agradeço a Deus por tudo, agradeço pelos irmãos Tô contando essas notas dentro da bicha Tô comprando tudo que um dia nós não tem Eu sabia que na hora certo ia chegar Então volta na vida, pista, aperta fundo, acelera E o bom cantar é que eu sumi Não é que se des, não é que se des Bota nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vice, faz o que se eu sou bom Hoje eu me sinto bem, no toque da minha benz Tô bonito também, arrumado e cheiroso Brilho no pescoço, brilhando parecendo um sol É pra cegar os olhos gordos Tô contando essas notas dentro da bicha Tô comprando tudo que um dia nós não tem Eu sabia que na hora certo ia chegar Então volta na vida, pista, aperta fundo, acelera O bom cantar é que eu sumi e que eu fui só mais um Mas tudo volta nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vice, faz o que se eu sou bom E joga esse placu de cem no meu preço pra ficar bom Gacha essas notas com ela, como um dove é só amanhã Eu sou o toque em vários lugares, um salve para os meus fãs Quem tá comigo tamo junto, quem não tá, tá vacilando Black CDs Black CDs Tocou pressão, o trator da brigadeira Tá tudo bem Cê joga na minha cara e tá tudo bem Cê encaixa na Gucci Versace e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Me chama de amor só quando te convém Te convém Tá ligado que é nóis, já que vem com a voz Prodada, reto, bom de destrói Ela gosta do ventão de milho e do É domingueira, tô com ela na garota Muita fé pra todos meus quebrada Meus que não param no meio da caminhada O jantar na dona tá pousada Safada quer prata Luive, ela quer Bandita Maldita Se dobrecha quer fuder com a minha vida Sempre na madruga ela me liga Toda produzida Costosa por cima Só fogo na bomba Terminada em ponta a ponta Depois desencontra Uma ficção gostosa com essa grandona Só fogo na bomba Terminada em ponta a ponta Depois desencontra Com a ficção gostosa com essa grandona Com a ficção gostosa com essa grandona Lembre-se deus, lembre-se deus Que eu não guardo o rancor Mas lembro da laputa dos corres da foda Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a roda Mediascar o destino do sul Eu entrei com os dois bem na porta Hoje ela pede Pandora Chora embora, não quer me vá na cara Pra dar Milano na estampa Pede pra trazer da França Força da Górdia Já tá criando esperança Filho herança Toda fama intencionada Se desvindo na varanda Só de calcinha da Vitória Sim, pretinho Diz pra mim Quem que te foda e te banca Por e que tá afim De uma vez que sou maluca Do peito que pega do jeito que tu nunca viu Dentro da beca Serija entregou de bandeja Carburável, beca e de bril Tá se desvindo foguinta Ela chupa, ela senta Exibida a marquinha de fio No meu particular Ela só quer mostrar O que tem de melhor Vende de ó Vende, rende Eu só quero te mostrar Eu tão quero te provar E mais nada, nada Eu só quero faz mais nada Tá tudo bem Você joga na minha cara E tá tudo bem Você encaixa na cultiversagem Tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá tudo bem Você joga na minha cara E tá tudo bem Você encaixa na cultiversagem Tá tudo bem Tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu não te prometi nada Além de sexo Só me manda mensagem Quando eras Mais uma vez Brincando sem razão De onde? Hoje eu vou cair pujante Com mais de dez Aonde? Os meninos em cross Chamando o crime Agora pode acontecer Que fome Olha o pé Essa raba E já nem consigo disfarçar Então some Fica mais de sono Nessa rua Se não for me dar Tenta me controlar Mas não consegue não Sabe que quem te banca E quem te manda Até no colchão Senta pro seu chefão Chama do meu nome Mostra esse silicone Quero te fazer voar Se eu consigo Enxame a tia Maria Só quero te pegar De noite em dia Não vamos aproveitar Nosso momento Pois não poderemos Voltar no tempo O que que houve amor Sento a noite toda E ainda não me ligou Eu não te prometi nada Além de sexo Só me manda mensagem Quando pega Mais uma vez Brincando sem razão Black CDs Black CDs Doutor Brissão O Trator da Brigadeira Vem Até hoje eu não entendo Por que nós chegou ao fim Você foi embora E levou a parte de mim Não sei mais o que faço Não sei se vou seguir assim Vem corre por meus braços Vem amor e volta pro seu neguinho Até hoje eu não entendo Por que nós chegou ao fim Você foi embora E levou a parte de mim Não sei mais o que faço Não sei se vou seguir assim Vem corre por meus braços Vem amor e volta pro seu neguinho Devolve seu amor pra mim E não deixa morrer tudo que nós viveu Não se deixa cair no papo desses feitos Dizendo coisas que não aconteceu Meu coração Me leva pro seu Quando é mensagem cê não respondeu Mas sei que não vai encontrar Ninguém melhor que eu Você mente pra mim Fala que me esqueceu Sei que no fundo é só você e eu Cê sabe que é só você e eu Que pra sempre é só você e eu Amor Por que você me deixou assim? Peço por favor Vote pra mim Amor Por que você me deixou assim? Black CDs Black CDs Pra mim Ei baby Falta pro seu nego Cê sabe a falta que você me faz Toda noite eu não tenho sossego Lembro do tempo que não voltam mais Porque se se foi desse jeito Juro o que houve entre nós Pra você tanto faz Eu juro que eu tive Me juntou meu coração Me deixou pra trás Se foi do papo das amigas Me tirou da sua vida Deixa o orgulho de lado E vamos conversar Mas se não quiser Tá de boa Só te falo uma coisa Pegue essa bufa Se pode se mandar Fala que ainda pensa em mim Diz que ainda pensa em nós Eu não quero te ver partir Ainda ouço sua voz Por fora tem que ser assim Sem tempo e espaço pro pós O nosso nome chegou ao fim E hoje estamos a sós Cê nunca me amou Cê só me usou E me enganou Cê nunca me amou Não me deu valor Nunca teve amor Amor Por que você me deixou assim? Volta pra mim Não faz assim Deixa de besteira E vem pro seu neve Amor Por que você me deixou assim? Peço por favor Volte pra mim Black CDs Black CDs Oh yeah Vem Ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido Na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho Lá na frente E aí Ui é poço cheio Coração vazio Eu tô com frio Tem Luívia pra me esquentar Mas adianta de que? Ela cadê? Isso meu E eu tô de boa Fumando da boa Sem olhar pra trás Mas tem momentos Que eu queria mais Lembrou do tempo Que tudo era flores Hoje são só dores Meu mundo não tem mais cores Está escuro Ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido Na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho Lá na frente Eu ainda te vejo por aí Sei que você tá bem Jurou que eu vou ficar também Mas por enquanto Eu pego meu jack A sessão de flashback Chegava cedo Na sua casa E me mandava set Eu sei que passou Mas quando eu fico na mesa Dá vontade de me falar Sei que não vai acontecer Mas se acontecer Eu sei onde é que tu mora E o que tu gosta de beber Foi mal É a bebida falando Seguindo na caixa postal Quantas vezes que eu vou ter Que me humilhar pra aprender Que depois de perder Não tem nada a fazer É que ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido Na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho Lá na frente É que eu te vi Já faz um tempo Lembrei do beijo lento Quero mais um momento Se me perdi Eu não vou mentir Que faz falta Mas vou superar Ou será que não? Minha indecisão Tá terminando De destruir meu coração Acho que é hora de parar Mas é foda Tirar teu nome Da minha mente Deu pra ver Que eu perdi O controle ultimamente Black cities Black cities Black cities Joga esse Mustang preto na minha garagem Oh uma base Tanto faz No futuro eu me vi Comprando carros Que me convenham Posto os rois Que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma base Ou uma base Ou uma lembo Tanto faz No futuro eu me vi Comprando carros Que me convenham Fazendo tudo Que um dia eu queria Vejo lembranças Em fotografias Eu já fiz muito Por essa vida Nego Então não pare Jogo todo esse Dígito no pescoço Da minha parede É É É Percotes pela manhã Fumando de noite Nunca parei É Essa vadia quer foder comigo E me joga atrás dessa grade Eu nasci Eu cresci Aprendi a chorar e sorrir Sempre que sorri Sorri É Dando bloco nesses fake Todo dinheiro que eu tinha Eu dividi Bolos de notas De dez e de vinte Black cities Black cities Todo meu time Usando o divete Joga esse Mustang preto Na minha garagem Ou a Pace Ou a Lembo Tanto faz No futuro eu me vi Comprando carros Que me convenham Poxo os rois Que é pra ela poder mamar em paz Sabe que não me engana E mesmo assim tu fala Que não é minha fã No final de semana Tu queria tá dentro da minha van O leite Poxo e Macan Só quer se for celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama E eu digo pra ela Que ela não me engana Sou muito mais Do que sou Mas o Rô na cena A concorrência não aguentar E se tu entrar na minha van Tu só vai sair depois de amanhã Fumando Bex Natura e Skunk A maldade tá aqui Quando é maçã E no final Eu vou ser mais que esses felar Vão ter que me aturar Yeah Yeah Joga esse Mustang preto Na minha garagem Ou uma Pace Ou uma Pace Ou uma Lembo Tanto faz Yeah No futuro eu me vi Comprando carros que me envolvem Pra Churrus Que é pra ela poder mamar em paz Black CDs Black CDs Black CDs Doutor Oplissão O trator da brigadeira Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano, tô correndo o mundo, machuquei a velocidade pra gata Tem mil sem fazer, eu sempre aprendi tudo O carro e mal passou, essa lataria de furo O cachê é o Big Bang, eu falo isso porque ele é muito importo Porque no tempo do bronze, muito interesseiro no tempo do ouro Casal que te faz bem, começa com a letra D E o que eu quero de você, começa com a letra B Black C10 Hoje eu me afundar na bala, vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália, jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio, jogo de ó na minha pele Jogo dourado no escuro, jogo meu som na sua pede Jogo roxo no proete Lírica brinda, vou comprar na firma, nós americanas, nós mate Oh, baby, meu show nessa night Baby, cê vai viciar Ela curte minha vibe Depois vai querer me dar Bata de hienas, mandou essa cena Mano, cê vai se impressionar Tancei as pernas, boto o carro dela Hoje ela que vai me rodar Grave, tá batendo na cidade Sublime, chega com o Sprite Boto meu pote no iate Yeah, yeah Nunca que pilota a nave Hoje nós marola a vontade Vem ser desvelocidade Jogo fogo nessa tarde Black CDs Black CDs Balançando, 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 balançando E pô, 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 vá Mais um sinalzinho que ele levou Mais um sinalzinho que ele levou E sabado com as amigas na praia de Jacubã Chama as primas, as colega e também chama as irmã Hoje vai rolar Eu tô embrasadão Na beira da praia Liguei meu Aumentei o volume Mandei um batidão Só pra dar Bota a mãozinha, vai Bota a mão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão, vai Só quem tá solteiro joga a mão pra cima aí Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Black CDs Black CDs E sabado com as amigas na praia de Jacubã Só toma o trator, respeita o homem Chama as irmãs, hoje vai rolar Eu tô embrasadão Na beira da praia Liguei um paredão Aumentei o volume Botei toda pressão Só pra dar o clima, menina Fã Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão Bota a mãozinha, vai Vai um rei, ó Bota a mão, se concentra e senta, vai Se concentra, senta Se concentra e senta Se concentra, senta Vai Se concentra, senta Se concentra, senta Se concentra e senta Vai, toma, toma, toma Certo, pai e filhos, aquele modelo, naquele pib Aham, vai, vai, vai Só só canela, só 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 canela É o balão É o balão Não é que se diz Não é que se diz Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos, comarrado e maluqueiro e posturado O ignorante também é importante, eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto pra fazer muita fumaça de escândalo Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem senha pra conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos, comarrado e maluqueiro e posturado Cintura e ignorante também é importante, eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto pra fazer muita fumaça de escândalo Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura e ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto pra fazer muita fumaça de escândalo Vai que vai, 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 tô apressando Troca no paridão Black CDs Doutor Fressan O doutor, a brigadinha Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana Sem me ver Sem deitar na minha cama E se envolver no meu prazer A vida é muito curta Pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar E quando eu te chamo Cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo o que pode Fica a vontade Amor, diz pra mim Que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Alô meu parceiro meu CD Estamos juntos André Cedente Alô Lucinho Dias O rei das atualizações Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E se envolver no meu prazer A vida é muito curta Pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar E quando eu tô te chamo Cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar Várias vidas Sabendo que pode Fica a vontade Amor, diz pra mim Que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem Me dar a mão Amor, diz pra mim Que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem Me dar a mão Amor, diz pra mim Que tá tudo bem Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dar a mão Alô, JG, Supermarca Meu parceiro, Jono Até nós Melhor que tá tendo GD da mídia Vai que vai Alô, parceiro Felipe Gravações Moral CDs Giuseppe Gravações Black Cities Black Cities